Música 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 Bota ele mais para cá na frente Que isso Agora não tem mais nada Isso aí, deixa eu engançar, Nathã. Já perdeu a posição, Nathã. Bota na grade, encaixa na grade. Agora vamos só cuidar para não arrastar. Aí, isso. Vamos sair daí, Nathã, vamos tirar a cabeça do meio, velho. Boa. Boa. Bota a mão na perna. Aí, agora é a tua. Agora está em casa. Olha isso aí, Nathã. Vamos passar para a minha guarda, Nathã. Boa. Isso. Vamos bater no corpo e na cabeça dele. Bora, Nathã. Isso aí, é. O som da cabeça está certinho. Não cabe a gente virar o canhinho. Ele não vai tentar o mano do canhinho o tempo todo. Bora, Nathã. Vamos posturar para bater. Vamos, cabeça, Nathã. Corpo e cabeça. Isso aí, pressão certinho na cabecinha. Mete a pressão lá no queixo dele para a tua cabeça. Boa. Boa. Isso. Bate um pouquinho mais embaixo, Nathã. Bate um pouquinho mais embaixo. Bate um pouquinho mais embaixo. Boa. 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 Então, se ele cobre muito a pé da esquerda, ele não vem. Aí, se ele for, ela também não vai ficar. Tá bom? Vamos lá. Batei, vamos bater. Tá bom! Abra a sua cabeça. Abra a sua cabeça. Basta a cabeça. Cata-catame, Natan. Cata-catame aí. Cata-catame. Pega no cata-catame. Cadê lá? Cadê lá? Vamos bater. Aí. Vamos bater. Aí. Vira o queijo, Natan. Vira o queijo. Vira a sua cara. Boa. Tem que tirar agora? Aí. Agora. Vai solar. Calma. Isso. Certo, Natan. Tá tranquilo. Bate que ele tá apavorado, Natan. Esse é o queijo, Natan. Bate a sua cara. Bate a sua cara e o queijo. Então, bota os dois monos com o peito. Vai, 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 vai. Trava, trava o braço dele. Trava o braço dele. Trava o braço dele. Boa. Vai, Natan. Vai batendo. Ele não sai nem onde é que ele tá mais, Natan. Vai batendo. Parou. Sim. Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos acertar essa mão aí, Natal. Vamos lá. 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 Vamos lá.